Puto hoje porque na novela a dona do pedaço, a Fabiana é católica, é assassina, mata pra caramba Josiane é evangélica e mata e depois fica se convertendo e continua matando Aí bota Deus no meio, a Globo é tão suja que ela bota Deus no meio Hoje eu tô muito feliz que eu tô vendo o Flamengo perder por River Plate aqui Em pleno Maracanã, quem falaram o ano todo quer ser campeão da Libertadores e não vai ser tão cedo Tamo junto, porra, Flamengo é uma merda, é igual a Globo é uma merda É, vascaíno, tricolor, botafogão, tamo junto, secando o Flamengo Não será campeão, jamais será, igual a Capitão Nascimento, nunca será, nunca Flamenguista aqui não, meu filho, aqui não se banca não, entendeu? Aqui só tem vascaíno, parceiro Tamo junto aí, eu tô indignado com a Globo que no fim da novela a mulher vira evangélica, a outra vira católica Que é assassino, continua cometendo crime E é de Deus, não faz nada de errado, rapaz E olha, que delícia Aqui, ó, perdendo Ó, vai aí, vão brigar, vão quebrar ônibus Fica vendo que vai dar torcida do Flamengo Valeu, fui, muito obrigado Se inscreve lá no meu canal, tamo junto Tchau Tchau